Salve galera! Começando mais um vídeo aqui do nosso canal Profissão Jardineiro. Se você está chegando agora, eu sou Carlos Bruno e ensino técnicas aqui para você trabalhar com jardinagem, paisagismo, manutenção de jardim. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como a gente vai conseguir faturar aí R$380,00 em apenas uma hora de trabalho. Manutenção num jardim pequeno e aí vai ter adubação e algumas outras coisas. Eu vou mostrar para você o que a gente vai fazer e como a gente vai conseguir faturar esse valor, fechou? Primeiramente, não deixa, já vai lá, ativa o sininho, já nos segue aqui, não deixa de seguir a gente, manda para um amigo que esse vídeo pode ajudar para a gente poder continuar fazendo vídeo aqui para vocês, crescendo o nosso canal e poder ajudar cada vez mais as pessoas com a jardinagem, beleza? Então é isso aí, bora para a jardinagem, bora começar mais um vídeo. Bom, chegando aqui pessoal, esse jardim se consiste primeiro nisso, tem três buchinhos aqui, aliás, dois buchinhos né, que a gente vai fazer a limpeza dos vasos, não três mesmo, tem um aqui escondido atrás do rastelo. Esse jardim é um jardim pequeno, ele foi recém implantado aí, já fez manutenção aqui, faz uns 30 dias. Os podocarpos estavam todos doentes, estavam com coxonilha, pulgão, a gente fez aí uma boa aplicação, fizemos uma adubação e olha a diferença que já está dando nesse jardim né, as plantas já todas brotando, a trapoeiraba roxa, olha como fechou, como mudou bem aqui essa situação. Aqui nesse caminho, o que mais vai dar trabalho é limpar essas praguinhas, então o que a gente vai fazer? Vai cortar a grama e depois vamos partir para a limpeza aqui das praguinhas. Depois vamos ter que vir aqui e jogar um gramix, porque tem uns pontinhos com praga na grama também, tá vendo? E além do gramix, a gente vai fazer um desmate aqui nesse cantinho aqui ó, para evitar de crescer mato nesse canteirinho, tá? Faz muita diferença isso aí na parte do jardim. Então, bora começar agora aqui, a primeira parte é fazer o corte da grama. Acompanha aí para que vocês possam ver o resultado depois. Vambora, bora para a jardinagem. Pessoal, corte feito. Essa grama aqui é aquela grama gelzoise, alguma coisa assim o nome dela, não sei falar direito. Pensa numa grama treta de podar. E olha o erro que o cara cometeu aqui, que é gigantesco. O cara plantou ela, olha pra vocês verem. O cara ao invés de ter plantado ela mais baixo, ele plantou na mesma altura. Ela já enraizou e agora estufou. Dos dois lados, olha. Isso dificulta muito e fica feio. Por quê? O ideal numa grama como essa, que ela cresce rápido, o enraizamento é muito forte. Você plantar um pouco mais baixo, pelo menos uns dois, três dedos mais baixos. Porque da hora que ela crescer, ela fica no nível. Aqui já tá complicado. Não tem como fazer nada. Você acaba ficando limitado nessa parte. Outra situação, outro erro grave aqui. O cara colocou aqui essa planta. Ela é uma herbácea, mas ela é muito mais resistente à limpeza. Você consegue bater um ar, fazer uma coisa legal aqui. Agora, aqui nessas trapoeirabas, a gente teve que colocar elas pra lá, né? Com um rastelo, pra poder cortar. E aí, só de fazer isso, olha o tanto que quebra. Olha o tanto. Isso aqui é só a grama que saiu junto com ela. Então, galera, na hora de fazer um paisagismo, essa planta é linda, maravilhosa. Eu gosto. É um rubro, um roxo muito bonito. Mas, ela é uma planta pra ficar num canteiro onde você não precisa ficar mexendo. É só ir lá e tirar uma praguinha ou outra. Do jeito que tá aqui, pessoal. Isso aqui acaba destruindo toda vez. Aí demora pra ficar bonito. Quando fica bonito, vem fazer manutenção. Então, tomem cuidado, tá? Na hora de usar. Aqui, ó. Como eu falei, tava com os pulgãozinhos. E como que a gente vê se o veneno solucionou ou não, né? O veneno não. O inseticida. Porque a gente não pode falar que é veneno. A gente olha as folhas novas. Ó, as folhas novas, ó. Não tem nenhum pulgãozinho nem nada. Traduzindo, solucionamos o problema aqui, tá? Aqui na palmeirinha. Da última vez a gente fez uma limpeza legal, ó. Tirou todos os restos de poda. Então, não tem mais nenhum resto de poda. O Alex já tá vindo ali, ó. Fazendo a retiradinha. Sempre manual. Não tem o que fazer. Faz a retirada manual. Aquela limpeza geral mesmo. E a gente vai agora começar. Só pra vocês terem ideia, eu vou ter que dar mais uma passada aqui de roçadeira, ó. Porque ainda tem uns lugarzinhos que ela fica meio despenteada. Então, eu vou ter que dar mais uma acertada. Mas, faz parte aí do jogo. Então, que vamos agora acertar essa parte aí. Pessoal, já um pouquinho mais avançado. Eu já dei mais uma passada na roçadeira aqui, ó. Nessa grama e ali. Como eu falei, ó. Tá tapetinho agora, hein. Pouca coisa aí se tiver que acertar. Mas eu acho que não vai precisar. Aqui a gente vai bater só um arzinho leve. Pra não ficar quebrando. Porque, se não, toda hora fica quebrando isso aí. As moreias. Olha aí a qualidade da manutenção. Ó, todas em pézinhos, sem resto de poda, sem nada. O Alex já guardou aqui, mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ah, vou mostrar aqui. Ó, ela tava cheia de brotinho. De semente. Isso aqui é semente, tá, pessoal? Então, é semente da moreia. E ela tava toda pensa, sabe? Aí ficava assim, ó. Vou mostrar pra vocês. A folha da moreia aqui, ó. E ela assim, caída. Então, tava tudo desbeiçada a moreia. Então, a gente fez o quê? Fez a limpeza. Tirou. Veio vindo organizando. E olha que legal. Como é que faz mudinha de moreia. Aqui, ó. Já tá saindo uma mudinha. Ela não enraizou ainda, mas ela vai enraizar. Daqui uns 15, 20 dias já estaria enraizado. Vamos ver se tem raizinha aqui. Ou ainda não. Tava sem raiz. Mas ela vai enraizar. Vamos ver se eu acho uma outra aqui. Do mesmo jeito, ó. Saindo mudinha de moreia. Não tá enraizado ainda. Mas tinha um monte aqui que tava. Que eu vi. E eu tirei. Porque a intenção aqui não é dar mais muda. É só manter. Então, a gente tirou. Fez uma limpeza top, ó. Pode ver que praticamente não tem uma folha amarela nem nada. E agora é hora de bater mais um arzinho. E juntar o lixo. Tá? E depois a gente vai entrar aqui. Com controle de fita sanitário. Vamos fazer um bocache aqui. E um extrato de algas. Pessoal, 99% aí finalizado. A única coisa que falta é a gente escarificar o solo naquele cantinho lá. O restante tudo ok. O gramado não tá 100% verdinho. Mas é normal. Devido aí a altura que ele tava, tá? Normal mesmo. Então, só pra vocês terem uma ideia. Aqui, 180 reais da manutenção completa. Tá? Completinha. Fizemos aqui um termitrine. Tá? Eu não consegui mostrar pra vocês na correria. Não deu pra mostrar. Mas vocês vão ter um termitrine em toda essa área. Ele já dá mais 100 reais. Tá? Nessa primeira parte. E nós vamos fazer uma adubação pra ele aqui completa. Mais o extrato de algas. Da Ocean Mix. Que é da Organolab. Tá? O extrato de alga, ele melhora o desempenho vegetal das plantas. Então, além de tudo isso aqui, nós vamos aplicar agora aí um adubo, né? Granulado no solo. E vamos fazer também a pulverização aí do extrato de algas da Ocean Mix, né? Da Organolab. Pra poder melhorar esse desempenho vegetal. Então, eu vou colocar aqui, ó. No pulverizador da Branco. Tá? Tinha inseticida aqui. Acabou. Agora eu vou colocar aqui. Não tem problema nenhum, tá? Pode usar ele assim, logo depois de ter usado o inseticida. O ideal é não ficar misturando. Mas como acabou, então não precisa nem lavar. Vou colocar ele aqui agora e vou fazer a pulverização. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Pessoal, o Alex tá aqui, ó. Escarificando o solo. Achou até umas minhocas aí, ó. O tamanho da minhocas. É só uma cobra. Escarifica aí, Alex. Pra gente mostrar como é que a gente faz. Mais escarificado. Ó, galera. Sempre é bom olhar. Tem dois filetinhos aqui, ó. Um aqui. E um aqui, ó. Sobrando. Vamos tirar pra ficar bonitinho, né? Não tem esse problema. E aqui, Alex, ó. Vou mostrar pra vocês também. Aqui no meinho, ó. Tem uma praguinha aí, ó. Que a gente não viu. Tá vendo, pessoal? Sempre importante conferir. Antes de entregar o trabalho. A gente sempre faz essa conferência. Tá vendo ali? Retirando. Agora a gente vai vir com ali. Dá aqui, Alex. Se eu sugerir. Aí você bate o ar lá pra fora. Aí, pessoal. Aqui, ó. A gente tirou os buchinhos também. O mato dos buchinhos também. Tá? E eu já tô aqui com o pulverizador, ó. Pra fazer a pulverização. Vou pedir pro Alex me filmar aqui. Mostrar pra vocês como é que a gente faz esse extrato de alga aqui também. Pessoal, vou começar a pulverizar aqui o extrato de algas. É da mesma forma. Ele é um produto pra se usar foliarmente, tá? Eu vou usar ele aqui aplicando sobre as folhas. Então, pessoal. Só pra vocês verem. Jardim aqui a gente levou mais ou menos uma hora pra fazer manutenção. Agora a gente tá aqui com uns 20, 30 minutos aí pra fazer a adubação, né? Escarificação do solo e também as pulverizações. Mas, basicamente, aí em uma hora nós tivemos um faturamento aí de 380 reais com jardinagem. Então, compensa pegar um jardim pequeno? Compensa. Claro que compensa. Porque através dessas aplicações desses produtos você consegue elevar o seu faturamento aí e ter um bom rendimento num jardim pequeno como esse. Fechou? Então, agora vocês já sabem. Além da manutenção, a gente consegue ganhar também dinheiro com adubação, com extrato de alga, com tratamento fitossanitário, enfim, uma diversidade de coisas. E vai de você, como jardineiro, oferecer isso pro seu cliente pra conseguir vender mais esses produtos. Fechou? Se você gostou de mais esse vídeo, não deixe de curtir e bora pra jardinagem. Até o próximo vídeo.